Bolsonaro, que vai ser presidente desta terra que conquistou Portugal. Não me convidaram pra essa festa esnobe, pra ver num Rolls Royce os dois cavalos bater. Pela plaza de los coros disse o a Bolsonaro, se eu tivesse concorrido, a eleição tinha ganhado. Nós já perdemos, mas ninguém solta, a mano tchau, mano tchau, mano tchau, tchau, tchau. Nós já perdemos, mas ninguém solta, a mano mais eu vou partir. Olha que coisa mais besta é o Bolsonaro, fazendo um discurso no fórum de Davos. Em cinco minutos já chega o final. O homem chega, já destrói a natureza, privatizando a riqueza do minério do Brasil. O Brumadinho foi depois de Mariana, que afundou no mar de lama, como igual nunca se viu. Posso morrer ao estar prestando socorro, com a licença pra matar do Moro. O que será que será que esse Bolsonaro ainda vai governar, com toda essa equipe que ele foi nomear? Bolsonaro. Você precisa saber do Eduardo, também do Flávio, também do Carlos, dos Bolsonaros. Bolsonaro. Você precisaria mesmo, Jair. Bolsonaro, agora vengo a templorar, ajuda militar, o Mourão não vai deixar. Horrível de pijama e de sandálias, de um bozo alaranjado e replicante. Pistola, pistolinha, vamos todos pistolar, vamos dar tiros na escola, pra com as aulas acabar. Uma esquerda infantil e emocional, que ainda acha que a Europa é que é central. Chutar cachorro morto é que é legal, mas o mundo segue o desigual. Hoje você é quem manda de juiz de fora, o Olímpio Mourão não. O presidente era o Jão, que as reformas de base atraíam multidão no Rio. Só depois de muito tempo fui entender o que era a esquerda, que o lado que era o certo era o lado da direita. Música Evaldo Rosa, músico e negro não é Noel Rosa, o parceiro do jovem Cartola. Música O cantor de Javan apoiou o pré-presidente o Bolsonaro. Música O filósofo Luiz Felipe Bondé declarou qualquer um menos Haddad. Música Luiz Inácio da Silva 217 Você ensinando pra Aldebrecht Que todos podiam ganhar mais Música Levanta E fecha o Facebook Que o mundo acabou Música Coelho Coelho Bolsonaro Quer saber de mim Minha mãe acha que o seu governo é ruim Quero levar o meu bolso amigo A qualquer amigo que precisar Vou dar quarenta milhões de emenda E a previdência vou aprovar Troque o curso de filosofia por veterinária E ciências sociais com ciências agrárias Eu ia com diploma só de mestrado pro patrão Que buscava minha qualificação Fiz o concurso Fiz o concurso Passei em primeiro lugar Música Dizem que eu sou um burguês Muito privilegiado Espero melhorar a sua nota Na avaliação Na avaliação quadrianal Música 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 E o microfone mútuo é o que sobrou pra mim, naquela mesa falta o João Gilberto, Chico de Oliveira, Paulo Henrique Amorim. Vai que a universidade future-se, que o financiamento future-se, e que o pagamento future-se, se virem nos deem mais sangue, se um dia meu celular for hackeado, para saber se andei errado, não vai ter nada pra achar. Meu nome é Sérgio Moro, I'm the number of the beast, mas ninguém sabe como eu consegui um Raquerém, Arara, Quarapu. Palha de Deus, Jana, do golpe sem fim. Nunca se viu Marcelo Freixo assim. No chores por calça de dirma, quem não tem peron tem lula, se é mais a esquerda ou a direita, estamos juntos, la birma mierda. A fronteira queimou, Bolívio Paraguai. Tom do Macron, Tom não sou fã do Macron, nem sou fã da mulher, cada um casar com quem quiser. Se eu quiser, vou mandar o parlamento fechar, vejam só, a rainha é mesmo a Brexit Queen. Vai entrar o pelo cano, a universidade que era público, ensino, a pesquisa foi científica e até extensão. E a gratuidade não tem reitor na fronteira sul. João Lennon não sabia tocar, nem o Harrison, nem o McCartney. Com a torno é quem esteve por trás, de SD até Leripi. Bacurau, paga emprega artista, Bacurau e tem Marisa Letícia. Bacurau, o cinema faz justiça. Bacurau, pega, ganha em Candice. Amigo Ciro, eu muito me admiro que atacaste a Tiburi covardemente. Amar-se a Tiburi é uma pitoniza e você ironiza tão irreverente. Mas, caro nego do meu cuarrego, é presente de grego, não de um bom irmão. Nós separados nas nossas bancadas, aguentando Bolsonaro na desolação. Brasil, Isanir Calapalo, cara pálida ao de palo, que Raoni não representa. Luiz Inácio, operário do Brasil, escreveu uma carta na prisão. Com papel e uma caneta na mão, imaginou nem ter computador. A mensagem nas redes circulou, de que injustiça é igual nunca se viu. Eles devem desculpas ao Brasil, pelo mal que fizeram ao país. E eu pus minhas mãos sobre os meus olhos pra não ver. E da escada eu cair e me machuquei pelo que falei. Quero que acabou. Mas por aqui eu me engano, ganhei para a sua casa na cidade. E então... E agora, o mesmo tempo...